Na cidade de Cambé, um motociclista morreu depois de um gravíssimo acidente nesse final de semana. Reinaldo Domingos, de 43 anos, conduzia uma Harley Davidson pela Avenida José Bonifácio, em Cambé, próximo ao estádio José Garbellini, quando o acidente aconteceu. Segundo a perícia, o motociclista acabou passando em alta velocidade pela lombada existente aqui na via. Depois disso, ele acabou perdendo o controle da moto. O motociclista bateu no meio fio e, consequentemente, na lixeira existente ali na calçada. A pancada foi muito forte. O motociclista utilizava um capacete aberto e, com um impacto, acabou morrendo na hora. Morte instantânea. Foi averiguado ali que ele tinha possíveis fraturas de crânio e fácil. Um trauma importante de fácil que resultou na sua morte. Apesar do deslocamento muito rápido de vocês, não teve como fazer nada? Não teve. Ele estava usando aquele capacete aberto, que, particularmente, eu acho que não protege muito a sua face. E o local mais danificado da vítima foi justamente sua face. Quais mais fraturas ele teve? Foi averiguado, primeiramente, ali, região de face e crânio frontal. Então, é o trauma importante de face que resultou na óbito dessa vítima. Rapaz, imagina só apaulado, né? A motocicleta, essa moto, é uma moto muito potente. Muito potente. Estou nem falando aqui que ele está em alta velocidade, mas o choque do corpo dele ali foi muito forte. Tanto é que, infelizmente, ele perdeu a vida.